Música Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal de como ser uma pessoa mais confiante É muito importante uma pessoa ser confiante tanto pra vida profissional quanto pra vida pessoal Então aquela pessoa que não acredita no seu potencial, que não tá feliz consigo mesma Que não se acha merecedora das coisas, dificilmente ela vai alcançar aquilo que ela deseja, aquilo que ela almeja Então é muito importante a gente tentar ser cada dia mais confiante, acreditar em si mesma E hoje eu vou dar algumas dicas assim que eu uso no meu dia a dia Amanda e Domênico falando, são dicas assim que eu tento praticar e eu achei legal gravar esse vídeo Pra compartilhar com vocês porque é sempre bom a gente estar compartilhando esse tipo de coisa Espero muito que vocês gostem, então vem comigo acompanhar esse vídeo Todo mundo sabe que o visual ele é uma coisa muito importante numa pessoa Tem vários estudos que eles dizem que quando a mulher levanta de manhã cedo e se arruma pro dia Tanto pra ir trabalhar quanto pra ir pra escola, pra faculdade, pra fazer alguma coisa naquele dia O dia dela é muito mais produtivo Porque ela acaba se sentindo muito mais assim, feliz consigo mesma Mais confiante pra fazer as atividades daquele dia Então assim, não existe uma roupa, uma maquiagem ideal Eu acho que cada pessoa tem seu estilo Cada pessoa se sente bem, se sente bonita Do jeito que ela acha legal Não existe uma regra, tipo Ai, usa salto alto Usa cabelo solto, cabelo preso Sabe? Não existe uma regra Às vezes você pode se sentir super confiante com um moletomzão e um tênis Como tem pessoas que se sentem melhor usando um salto alto Então eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa Eu, o que eu acho assim legal pra mim É quando eu pego, deixo o cabelo solto assim Meio armadão, com cacho Jogo um óculos no rosto quando eu não tentei pra me maquiar Coloco um saltinho Calça jeans e uma t-shirt Adoro gente, sair assim Eu me sinto poderosa Então eu acho que, sei lá Vai de pessoa pra pessoa Mas é muito importante a gente levantar de manhã E ter um tempinho pra gente se arrumar O dia ele acaba se tornando muito mais produtivo Everybody gets high sometimes, you know What else can we do when we're feeling low? A postura do corpo é super importante Porque ela pode acabar influenciando a maneira que a gente se vê Então é sempre bom a gente tá com uma postura legal Eu sou uma pessoa que eu tenho uma péssima postura Eu tô sempre assim com o ombro caído E sempre eu tento colocar o ombro pra trás Então eu sempre gosto de tá tentando manter a postura Com o peito estufado e a cabeça erguida Pra gente fazer todas as atividades do mundo Então, mano, o que você tá afim de comer hoje? Então, pra comer... Ah, eu não sei, gente Eu sei lá, como que você quiser Qualquer coisa Pra mim, qualquer coisa Qualquer coisa não existe Tem que decidir o que você quer comer O que tu quiser Eu como qualquer coisa O que você quiser, eu como Tá, mas o que que tu quer? Entre hambúrguer, outback O que que tu gosta Porque eu não sei o que que tu gosta Preciso saber o que que você gosta Eu não vou decidir nada Eu vou ser que decide Então, mano O que que você tá afim de comer hoje? O que que eu quero comer? Hum... Quais são as opções? Tem outback, sushi E madeiro Que é hambúrguer Hum... Eu quero hambúrguer Tá, pode ser então Uma mulher confiante Uma mulher decidida Então, nunca diga sim Pra alguém Quando você tá dizendo não Pra si mesma Então, se alguém te pergunta O que você tá afim de comer no dia Você pega e fala Ah, tô afim de comer isso Mas, claro Você tem que falar sempre Com o jeitinho gracioso Que a mulher tem Porque tem muitas pessoas Que acabam se sentindo intimidadas Eu acho que é muito importante A gente ser decidida, sabe Fazer as coisas por você E não pelos outros Oi, Amanda Tudo bom? Prazer Oi, tudo bom? Tudo bom Então, Amanda Eu tava pensando em a gente sair Pra ir conversar Talvez tomar um café agora Se tu puder Hum... Não sei Qualquer coisa Que você quiser Hum... Tu falou contigo Tá prestando atenção? Ah, a gente pode ir sim Vamos lá conversar Fazer reunião Aham Oi, tudo bom? Prazer Tudo bom contigo? Tudo bom com você? Tudo certo Então, Amanda Que bom te conhecer pessoalmente Vamos lá pra reunião Vamos, vamos Tem um café aqui na frente Pode ser ali? Ah, então tá Vamos então Contato visual Eu acho que muita gente Acabou perdendo hoje em dia Contato visual Na hora de você conversar Ter uma conversa com uma pessoa Você olhar no olho da pessoa Tem muita gente que hoje em dia Tá conversando Tá no celular Tá olhando a unha Tá baixando o cabelo Quando a gente conversa Com uma pessoa Olhando no olho dela A gente passa muito mais confiança Muito mais credibilidade Isso é muito legal pro trabalho Pra quando você tá numa reunião Que você quer passar a credibilidade Pro seu cliente Eu acho que é muito importante Você conversar olhando no olho deles E uma outra coisa importante Que meu pai me ensina Desde pequena Desde pequenininha mesmo É que quando você for apertar a mão De uma pessoa Fazer um aperto de mão, sabe? Tipo Você tem que ter um aperto de mão firme Porque isso vai passar muito mais confiança Pra pessoa E eu tenho isso na minha cabeça Que eu sempre tenho que apertar a mão Das pessoas que eu vou cumprimentar Com firmeza, sabe? E quando alguém vem E me cumprimenta Com aquele aperto de mão Assim que só pega na ponta do dedo Gente Eu perco total confiança na hora Sabe? Fico tipo Ai, sabe? Não sei explicar pra vocês Talvez seja uma coisa minha De família Não sei se isso é uma regra geral Mas uma coisa que meu pai Sempre me ensinou É que eu tenho que sempre Ter um aperto de mão firme E olhando no olho da pessoa Porque isso vai passar Muito mais credibilidade De confiança Amiga, você viu que a Sandra Casou esse final de semana? Eu vi, guria Que ela casou Nossa, amiga Eu olhei as fotos Ela tava Uó O casamento Tava assim Sabe? Tudo meio chunchum As coisas assim Não gostei Achei que ela ficou gorda Com aquele vestido Ela ficou feia Ai, não Não gostei Olha Eu não sei não, tá? Eu acho que não vai durar esse casamento Porque assim, ela é muito ciumenta Eu não duvido não se esse marido dela não trai ela Ele vai trai ela Mas o que ele vai fazer com ela? Ela é feia, amiga Ela é feia Deve ser só por causa do dinheiro dela Tenho certeza Ele viu que ela tinha dinheiro Ele logo pediu ela em casamento Pra garantir o dele Né, ele é esperto E com o dinheiro que ela tem Ela podia ter feito o casamento Assim, dos sonhos Mas não Faz aquele casamento correca Na praia Ai, não Não gostei E acho que esse casamento Não vai durar Amiga Você viu quem casou? A Sandra, guria Eu vi, guria Que ela casou Nossa, mas tipo Assim, eu achei ela linda Eu acho que o casamento tava lindo Eu desejo tudo de bom Na vida dela, sabe? Porque ela merece, sabe? Ela Eu conheço muito bem a história dela Eu sei que ela merece ser feliz Também acho Seja positiva E seja uma pessoa leve Eu acho que o que tá faltando hoje No mundo São pessoas positivas Pessoas com um sorriso no rosto Pra dar um bom dia Uma boa tarde A positividade vai muito além De ter pensamentos positivos Eu acho que vai por atitudes também De você dar um bom dia Pro seu vizinho Quando você for na padaria Agradecer, sabe? Eu acho que tá faltando isso No mundo Ninguém é melhor que ninguém Então você não é melhor que ninguém Seja positiva E leve Eu acho que não custa nada Você andar na rua Sorrir pras pessoas Ser simpática Porque quando você distribui Felicidade pras pessoas Você recebe felicidade E você também tem que se cercar De pessoas legais Pessoas felizes Fugir daquelas pessoas fofoqueiras Que só ficam falando mal Que ficam metendo pitaco Na vida dos outros Que ficam dando opinião Sobre coisas que você não perguntou Sabe aquele tipo de pessoa? Eu acho que a gente tem que ficar longe E a gente tem que viver a nossa vida A gente tem que ser feliz Tem que pensar que tudo vai dar certo Porque no final O que você faz pro mundo Você vai receber de volta Então se você transmite felicidade Você vai receber felicidade Consequentemente uma pessoa feliz Uma pessoa muito mais confiante Então é isso gente Espero muito que esse vídeo Tenha ajudado vocês De alguma maneira Que tenha inspirado vocês Se você gostou desse vídeo Você clica em gostei pra mim Se inscreva aqui embaixo No meu canal Me siga no meu Instagram Que é RomandaDomenico No meu Snapchat Que é AmandaADomenico E é isso Um super beijo pra vocês Tchau Tchau